E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários qual o melhor flow, o melhor MC, qual o melhor round histórico, rapaziada, qual batalha que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada, rum aos 600 mil inscritos. Então deixa nos comentários próximos vídeos e próximos temas. Tamo junto, é nóis, falou.